No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, vamos pra esse vídeo que seguinte gurizada Rolou uma treta forte, principalmente pelo assunto que a gente já vinha tratando aqui neste vídeo Nestes vídeos que eu trago, inclusive sobre uma denúncia feita pelo Marcos Esperotto Jr. Que é um grande parceiro aqui do canal E o que a gente tem pra falar é o seguinte mano, na verdade mostrar né, teve um quadro né, um programa Que o Nestor Henn foi participar, o dirigente do Grêmio, que é o programa A Cadeira Cativa do Luiz Carlos Rec Onde ele foi lá responder né, participar e acabou perguntando pro Rec, pedindo desculpas E pedindo satisfações aí da... cara da petulância que o Luiz Carlos Rec deu aí em cima do dirigente né, o Diretor Jurídico do Grêmio, o Nestor Henn Então, sem mais delongas eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar falando aí pra vocês o que que aconteceu Dar um breve resumo tá Primeiramente, sobre a denúncia lá do VAR, pra quem não viu tem aqui no canal os vídeos falando sobre Onde teria tido um problema técnico nas câmeras do árbitro de vídeo E o árbitro de vídeo usou aí as imagens da detentora dos direitos Que é a RBS, usaram as mesmas imagens que a gente estava vendo na TV E o Luiz Carlos Rec falou aí, falou do Nestor Henn, que estava pedindo a anulação da partida Como se o Grêmio estivesse colocando a culpa de ter perdido o jogo apenas nisso E que tava... é como se fosse uma desculpa né, por isso Mas não viu o lado de... cara, arbitragem estava irregular O Grêmio tá mal? Tá mal cara, a gente não tá falando que o Grêmio perdeu só por causa da arbitragem Mas, um time que tá jogando mal, tem que ter uma arbitragem ruim Não precisa ter uma arbitragem coerente, no mínimo regular Como os outros times, as outras partidas Então é mais ou menos isso a treta Eu vou mostrar o vídeo pra vocês Depois eu volto aí pra falar sobre o que foi dito aí por Luiz Carlos Rec E também por Nestor Henn Volta-se reenquadrar, reencaminhar o time do Grêmio Nestor, boa noite Boa noite, Rec, boa noite, Brás, boa noite aos ouvintes A minha vinda ao programa, ela tem o fito de, em primeiro lugar Pedir para ti, Rec, que tu peças desculpas para mim Porque tu fizesse uma afirmação no Facebook em relação a minha pessoa Que é absolutamente inverídica Quando eu te chamei esses dias no programa de Lambanceiro Eu fiz uma brincadeira, mas agora as coisas estão insidiosas Tu estás me criticando sem ouvir o que eu falei Então eu fiquei muito incomodado com isso Eu dissesse duas coisas a meu respeito E uma a respeito do Grêmio, que não confere A primeira delas é que eu estava querendo anular a partida O Grenal, anular a partida de futebol Bom, eu quero te dizer o seguinte Depois do Grenal, antes de eu receber uma denúncia na terça-feira Eu mandei pra CBF, como faço todos os jogos, com todos os pontos Quando nós achamos que tem um lance que não está correto Nós mandamos com a dinâmica do movimento, tudo E reclamamos, e no final do nosso recurso Da nossa comunicação, a CBF está dizendo assim O Grêmio não fará absolutamente nada em relação a isso Porque não acredita que a CBF possa tomar qualquer providência Mas o Grêmio quer registrar e quer ouvir os diálogos do VAR Na terça-feira, recebi uma denúncia de que o VAR No jogo do Grêmio, na parte final, teve um problema técnico E foi utilizado, então, imagens da transmissora Da arquitetura dos direitos de transmissão Mas aquilo não facilitava o juiz que ele pudesse ver os lance Eu recebi uma denúncia Mas eu não disse que a denúncia é correta ou certa A denúncia tem que ser checada E nós estamos aguardando para podermos acessar os diálogos do VAR Para poder dizer alguma coisa Mas isso não tem o fito de pedir anulação de partida Até porque tu que é velho no futebol, tu sabe que tem 48 horas para pedir anulação de partida Então tu fizeste comigo, tu me assacaste um comportamento que eu não tive e não tenho Tu assacaste mais, falando a meu respeito Falaste que eu estava apoiando o Flamengo Que eu critiquei o Flamengo, agora apoia o Flamengo Eu não apoio o Flamengo Eu acho que o Flamengo, tudo aquilo que eu disse do Flamengo Eu reafirmo, eu não apoio o Flamengo O Grêmio perdeu um jogo para o Flamengo por sua exclusiva culpa Ninguém quer tomar quatro no jogo para entregar um jogo O Grêmio perdeu o jogo para o Flamengo Aliás, continua empatando e repetindo atuações que nós achamos Que eu, pelo menos, acho insatisfatórias Então tu assacaste contra mim palavras com atos que não conferem o que eu disse E quando eu falei na Rádio Grenal, amanhã chega mais cedo e pede para ver o áudio Eu cumprimentei o Internacional pela série Indicta E disse mais que as questões de arbitragem que o Grêmio tem com a CBF É um contencioso do Grêmio com a Comissão de Arbitragem da CBF Do qual o Internacional não tem nada a ver com isso Eu ressaltei isso Então, eu fico muito incomodado Que se digam coisas que a torcida pode dizer Que eu tenho atribuído a minha pessoa Eu não fiz isso, eu não sou mesquinho Eu acho que na vida tu tem que reconhecer o valor e as glórias dos outros Eu sei que tu está muito ansioso com esse título internacional E essa ansiedade está impedindo de tu ouvir as pessoas Ouvir o que elas disseram para não repetir isso que tu disseste de mim Essas coisas eu não falei Eu não disse isso Em nenhum momento Então aí no final tu ainda vem com letrinhas Eu conheci gente muito correta, etc e tal Gente de lustro Mas eu quero ver o teu lustro Gente latindo Se referindo a mim Tu acha que eu sou merecedor desse tipo de comportamento teu em relação a mim Eu quero ver se tu tem lustro comigo agora e me pede desculpas Porque crítica eu aceito Não há nenhum problema O que eu falei está falado Eu não tenho nenhum problema E também não tenho problema de me desculpar Mas tudo que tu disseste a meu respeito Nada do que tu disseste Eu falei Nada do que tu disseste que eu falei Eu em algum momento referi Eu fiz qualquer insinuação a esse respeito Porque eu respeito os outros Agora tu não me respeitaste Falaste coisas a meu respeito E eu não falei E amanhã no programa tu chega antes Ouve a minha entrevista E depois no ar Diz assim Olha, eu me enganei com o Néstor Rai É isso que eu espero de ti Um centro que te conhece há décadas E que sempre te respeitou E sempre te tratou bem Eu não mereço Que tu diga Que eu estou Que é lendo melar o campeonato internacional Anular a partida Apoiar a Flamengo Não diga isso de mim Isso não é uma crítica Tu está sacando contra mim Em verdades E isso Realmente Eu não mereço E o Grêmio não merece Agora se o Grêmio tem um contencioso com a arbitragem Não é com o Internacional Nem com o Palmeiras Nem com o Jogo do São Paulo É um contencioso com a arbitragem Porque há nacionalmente Uma Uma Vamos dizer assim Uma queixa contra o VAR Que não uniformiza os procedimentos Cada um interpreta de um jeito E essas coisas tem que ir para os seus lugares E o Grêmio Jogando mal Eu não quero ocultar O mau momento do Grêmio Não é isso Eu só acho que um time que está mal Tem direito a uma arbitragem justa Um time que está muito mal Tem direito a uma arbitragem justa Não é porque ele está mal Que ele tem que afundar mais ainda Então eu fiquei muito 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 chateado De ouvir coisas Que eu não disse Que eu não falei Porque se tu me conheces Sabes que eu estou dirigindo o Grêmio Desde o Vitorio do Fabricola Eu nunca falei mal do Internacional Se eu não posso elogiar o Internacional Eu me calo Porque eu acho que dirigente Não tem que colocar mais fogo nessa caldeira Não dou letrinha E não Aliás o Internacional Que se comporta bem dentro de campo E com a sua nova direção E com a anterior Com sobriedade Então eu procuro retribuir A forma como os adversários me tratam Eu nunca falei Nunca Nunca falei mal Eu posso ter um embate Circunstancial Por força de um jogo Mas eu respeito o adversário E tu a sacar isso contra mim Sinceramente Eu ouvi a entrevista Que você deu à Rádio Granal Dizendo que se Realmente Não houve no segundo tempo A condição técnica E que pegaram as imagens Da empresa local Para conferir Alguns lances E tal Caberia até Anulação de jogo O que eu sempre achei Uma demasia Quando o Internacional Ouça Eu disse É uma coisa muito grave É diferente de pedir Anulação do jogo Que não pode Imputar a mim Embora eu não seja Um advogado Famoso Nem de nomeada Ignorância jurídica Tu tem 48 horas Para pedir anulação da partida Por que eu falaria isso? Bom Isso aí até Pode ser que eu termine Que eu falo E nesse aspecto Eu te peço desculpas Agora Então a gente viu aí A treta que aconteceu A lavação de roupa Entre os dois Muitos Aí já Já falam Mesmo ele O Luiz Carlos Reck Falando Que não tem time Há anos E não sei o que Mas a gente sabe Que no fundo Ele é colorado E por isso Que as vezes Ele dá essas afinetadas Acaba falando coisa Que não deve Tipo Julgando já Já estava julgando Já estava Falando que De fato O Néstor Reck O Grêmio Já estava pedindo Anulação da partida Como se o Grêmio Tivesse Tomado uma posição Mas não Só que Erem Os áudios Gostariam De uma Como a gente também Como nossos torcedores Como a gente Quer Uma posição Da entidade Ou seja Da CBF Seja Da RBS Do que aconteceu Naquele jogo Do VAR É isso Apenas isso Se foi roubado Se não foi roubado Se foi Proposital Se não foi Proposital Cara Isso é outra coisa A gente quer o básico A gente quer saber O que aconteceu E se aconteceu De fato Porque a denúncia Existe A denúncia é grave E foi levada Para CBF E vamos aguardar Porque essa novela Vai ter muito Muitos capítulos Ainda pela frente Porque a gente sabe Como é que é Aqui no Brasil Como é que é Essa burocracia Vai terminar o campeonato E ainda não vão ter Divulgado aí Sobre essa situação Do Grenal E Começou Essa denúncia No Grenal Mas já estão Se investigando aí Outros jogos Não falo só do Inter Tá galera Não estou falando do Inter Mas quem sabe De outros jogos De outros estados De outros Outros times Sem ser Grêmio e Inter Que tiveram De repente O VAR ali Sucateado Como dizem né Então vamos Aguardar Para ver O que de fato Vai acontecer Se inscreve no canal E deixa o likezão Grisada E essa novela A gente vai cobrir aqui tudo Valeu Um abraço Fui Tchau 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 Tchau